Olá, pessoal! Vamos voltar aqui à nossa aula de regressão múltipla. Essa aula aqui também vai ser apenas teoria. Nós vamos falar sobre testes de hipóteses, né? Desconsiderando o delineamento estatístico, né? No caso, a gente não tem delineamento estatístico, ou seja, a gente não tem repetições, não é TIC, não é DBC. Nós vamos colocar o foco nessa aula em coesinha de regressão, beleza? Na última aula, nós falamos sobre análise de variância e essa aula aqui é uma continuidade. Para quem não assistiu a última aula, assista, né? Que a gente precisa dela para entender essa daqui. E veja bem, pessoal, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, né? Que isso aí é muito bom para ajudar o nosso canal aí a crescer, tudo bem? Mas vamos lá. Dando uma olhadinha aqui no exemplo da última aula, nós tínhamos esse caso, né? Onde a gente avaliou um modelo, onde nós queríamos fazer a predição da área foliar a partir do comprimento e a largura. A gente considerou esse modelo aqui. E aí, na última aula, o penúltimo aula, na verdade, a gente vem falando como que a gente consegue obter o beta, né? Com os nossos coesinhas de regressão, por meio de algas e matrizes, tudo bem? Por meio desses coescientes, nós conseguimos, então, fazer a nossa análise de variância. A gente aprendeu como que a gente faz a análise de variância na última aula. A partir da análise de variância, a gente vai conseguir informações importantes para a gente também fazer teste de hipótese para os nossos coeficientes de regressão. Como, por exemplo, o quadrado médio do resíduo, né? Nós vamos precisar disso para a gente obter as varianças associadas a cada um dos nossos coeficientes de regressão. E vamos precisar também dos graus de liberdade do resíduo para a gente encontrar o valor de ter tabelado lá na tabela, tudo bem? A gente precisa saber fazer a análise de variança. Iniciando aqui o raciocínio, vamos lá. Para a gente fazer o teste T, para a gente verificar se os nossos coeficientes são significativos ou não, nós podemos iniciar fazendo uma persuposição de que esses coeficientes seguem uma distribuição normal, tudo bem? Então, sempre a gente faz essa suposição. O nosso coeficiente segue a distribuição normal. Se eu tiver um tamanho amostral muito grande, a gente pode até considerar a própria distribuição normal, distribuição normal padronizada para a gente fazer o nosso teste de hipóteses. Ou se a gente está trabalhando com o tamanho experimental um pouquinho mais reduzido, que é o que acontece na grande maioria das formas, a gente vai utilizar o teste T. Lembrando que o nosso tamanho amostral foi muito grande, lá no limite do teste T, a gente tem o valor que corresponderia à nossa distribuição normal. Então, de forma geral, a gente generaliza essa problemática de verificar se os nossos coeficientes são significativos ou não, considerando o teste T. Continuando aqui com o raciocínio, veja bem, nós vamos ter então o valor de T calculado, um valor de T tabelado e a gente compara o valor de T calculado com o T tabelado para a gente ver se a gente rejeita ou não H0. Para a gente obter esse valor de T calculado, nós vamos precisar obter uma variância associada aos nossos coeficientes. Se nós formos lembrar, o valor de T é um valor que considera uma distribuição padronizada, uma vez que a gente tem ali uma média zero. Então, nós precisamos fazer uma padronização dos nossos coeficientes no sentido de nós retirarmos a escala dos nossos coeficientes. Como que a gente faz isso? A gente pega o nosso coeficiente e divide ele pela variância. Quando a gente pega o coeficiente e divide ele pela variância, ou melhor, a raiz quadrada da variância, que eu desviu o padrão, aí a gente consegue tirar a escala do nosso coeficiente e aí a gente faz sentido comparar o valor de T calculado com o valor de T tabelado. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é obter as varianças associadas a cada um dos nossos coeficientes. E sabendo o número de graus de liberdade do resíduo que a gente já aprendeu lá na análise de varianças, a gente consegue obter o nosso valor de T calculado. Tudo bem? Para depois a gente conseguir, então, fazer os nossos testes de hipóteses. Então, vamos continuar aqui. Veja bem. Eu poderia passar, simplesmente, aqui a fórmula da variância, nesse caso aqui de regressão para o álgebra de matrizes, mas eu acho que vale muito a pena a gente apenas entender, mais ou menos, o raciocínio, com o qual a gente obtém um estimador. E qual que é esse raciocínio? Sempre quando a gente vai obter um estimador, uma variância associada a um parâmetro qualquer, a gente pode recorrer a propriedades da esperança matemática. Na esperança matemática, a gente sabe que a variância de θ, sendo θ estimativa de um parâmetro, ele é igual à esperança do nosso θ, que seria o nosso parâmetro, menos o θ, que seria a estimativa desse parâmetro. Então, esse θ aqui, a gente imagina ele como sendo o valor real da nossa população. Esse θ pequenininho seria o valor que a gente tem referente à nossa amostra. Ok? E, elevando isso ao quadrado, a gente consegue obter, então, a variância de θ. Beleza? Para ficar mais claro, veja bem. Vamos desenvolver o raciocínio. A gente sabe, então, que β, chapéu, ele é o estimador de β. Vamos imaginar o β, chapéu, como o valor que a gente consegue estimar no nosso experimento, e que o nosso experimento está representando uma população. Ora, então, a gente consegue imaginar que o valor que a gente está obtendo, como estimativa no nosso experimento, ele não é um valor 100% correto. A gente tem erro sobre eles, né? Se eu tenho, por exemplo, um coeficiente, o coeficiente não é o intercepto, né? Eu achei lá para o intercepto 15, por exemplo. Na minha população, eu poderia ser um pouquinho para cima de 15, ou um pouquinho para baixo de 15, né? Uma vez que a gente está trabalhando com uma estimativa do nosso parâmetro. Tudo bem? Então, a gente sabe que esse erro é o que faz com que o meu valor de β, chapéu, ele seja diferente do meu valor do β. Então, veja bem, vamos desenvolver o raciocínio. β, chapéu, a gente já sabe que ele é igual a x'x, o inverso disso multiplica x'y. Se a gente sabe, né, que o nosso β, chapéu, ele tem o erro, como que é associado a ele? A gente sabe, né, então, que a gente tem o β real, né, que é da nossa população, e ele vai estar mais o β devido a quem? O erro, né, a gente vai ter um erro um pouquinho para cima, o erro experimental um pouquinho para baixo, né, a gente tem uma estimativa de erro associada a cada uma das nossas observações. Então, se eu fizer x'x, né, o inverso disso multiplica x'y, nós vamos conseguir, então, né, obter aqui o nosso valor de β estimado, né, que nada mais é que o nosso valor de β real, né, mais aí esses desvios, né, devido ao erro. Se a gente pegar essa β e passar para o outro lado, a gente tem uma estimativa do que a gente chama de viés, né, de erro. O viés, né, seria essa diferença que a gente tem entre o nosso estimador, né, estimativa lá do nosso parâmetro e o nosso parâmetro, que vai ser igual ao que ficou aqui do outro lado, né, que é x'x menos, é, que é o inverso de x'x que multiplica x'y. Então, veja bem, que o que nós temos aqui, ó, β chapéu menos β é a mesma coisa que a gente tem aqui dentro, ó, θ menos θ chapéu, né, só está invertido aqui a aula, né, mas como a gente está elevando ao quadrado, isso aqui não vai trazer grande influência. Vamos continuar o raciocínio. Então, a gente tem aqui, ó, que a variância é de θ chapéu, né, dos nossos crescintes, ele vai ser igual, né, à esperança dos nossos viés elevado ao quadrado. Então, apenas fazendo a substituição, nós vamos colocar aqui do lado a igualdade. β chapéu menos β, né, linha de β chapéu. Então, só estou pegando isso daqui elevando ao quadrado, né, para a gente multiplicar um valor por ele mesmo, do jeito que a gente trabalha ela com matrizes, a gente viu que a gente faz a transposta, né, dessa matriz vezes ela, né, a mesma coisa de elevar ao quadrado. E aqui a gente vai elevar ao quadrado também. a esperança, né, de inverso de x'x, que multiplica x' que multiplica o e, e aqui, né, que multiplica o e', né, que multiplica o x, que multiplica o inverso de x'x. Então, isso daqui elevado ao quadrado que a gente tem aqui embaixo. Desenvolvendo um pouquinho, né, tirando isso da esperança, a gente sabe que a esperança de e'e, né, é a nossa variância. Se a gente vai parar para pensar, se a gente tem os nossos erros, né, e a gente pega esses erros e faz ele, desde a transposta dele, a gente tem o quê? A soma de quadrados desvios, né. Por quê? Porque a gente nem precisa subtrair da correção, nesse caso, porque a correção seria o quê? Seria a soma dos nossos resíduos, e essa soma a gente elevaria ao quadrado e dividiria por n, né. Mas se eu for somar os nossos erros, a gente sabe que a soma dos erros sempre vai dar igual a zero. A gente tem erros positivos, erros negativos, mas a soma dá zero. Então, a nossa correção, né, ela é igual a zero, então a gente basta fazer e'e para a gente ter a nossa soma de quadrados do resíduo. Então, tá, vamos substituir aqui, o e'e por sigma, né. Então, a gente consegue tirar isso aqui da esperança matemática, fica dessa forma. A gente tem aqui, ó, x'x, né, o inverso de x'x, aqui a gente tem x'x no numerador, aqui a gente tem x'x de novo no denominador. Então, se a gente pega esse x'x que a gente tem aqui no numerador e cortar pelo x'x que a gente tem no denominador, a gente chega nessa expressão. Então, essa expressão com a qual a gente consegue estimar a variança associada aos nossos coeficientes de regressão. Sendo que esse sigma 2 nada mais é do que o nosso quadrado médio do resíduo que a gente vai ter lá na nossa análise de variança. Então, veja bem como que fica tranquilo, né, nós trabalharmos, então, com álgebra de matrizes. Sigma 2 é o nosso quadrado médio do resíduo, a gente achou lá 0,4491 na última aula. x é a nossa matriz de delineamento, ok? A gente aprendeu como é que faz ela. Se eu pegar a minha matriz de delineamento e fazer a transposta dela, que eu multipliquei ela mesmo, depois fazer a inversa disso, multiplicar pelo sigma 2z, né, que é o quadrado médio do resíduo, nós vamos chegar na variância de pétalo. Então, nós vamos chegar numa matriz onde nós vamos ter na diagonal principal a variança associada a cada um dos nossos coeficientes de regressão e fora da diagonal principal as covarianças, tudo bem? E essas variâncias aqui da diagonal principal que nós vamos utilizar para nós fazermos os nossos testes de hipótesis associados aos nossos coeficientes de regressão. Vamos continuar aqui, então. Então, de posse das varianças associadas a cada um dos nossos parâmetros, ou seja, a diagonal principal da matriz de varianças e covarianças, a gente consegue fazer o teste T. Basta nós pegarmos o nosso coeficiente e dividir ele pela raiz quadrada da variância, tudo bem? Então, olha só a variância de A, eu pego o valor de A, o coeficiente que a gente obteu lá de acordo com o que a gente aprendeu na penúltima aula e divide ele para a variância de A, que é o valor que a gente aprendeu aqui na aula de hoje. Ou de B, vai ser o valor de B dividido pela raiz quadrada da variância de B, né? Até chegar aqui no nosso último coeficiente. Aqui eu coloquei esse menos zero, pessoal, porque se por um acaso eu queria saber, né, se o meu A, ele é diferente ou igual a 1, por exemplo, né, eu poderia vir aqui e substituir 1. Ah, não, eu quero saber se meu intercepto é igual ou diferente de 100, né? Vou imaginar, por exemplo, que 100 aí é produtividade nacional, não sei, né? Aí eu coloco aí A menos 100 dividido pela variância aqui de A e na hora que eu vou comparar o T calculado com o T tabelado, vou saber se esse meu valor de A é igual ou diferente, né, de 100 estatisticamente. Quando a gente está fazendo dessa forma, né, menos zero, ou seja, apenas considera o nosso coeficiente sobre a variância, o que a gente vai saber é se esse nosso coeficiente ele é igual ou diferente de zero estatisticamente. Ou seja, se ele é significativo ou se ele não é significativo. Depois que a gente tem o valor de T calculado, a gente vai comparar ele com o valor de T crítico, ou seja, de T tabelado. Então, a gente vai considerar o nível de significância que a gente deseja, geralmente a gente considera 5% de significância. Depois, né, nós vamos considerar o nome de grau de liberdade do resíduo que a gente tem e aí a gente vai fazer o nosso teste de hipótese. Outra relação é importante, né? O teste T, para os coeficientes de regressão, geralmente a gente faz considerando a tabela bilateral. porque a gente quer saber se o nosso coeficiente ele é igual ou diferente de zero estatisticamente, né? Se eu quiser saber se ele é maior ou igual a zero, né? Aí a gente faria o teste de lateral. Então, pessoal, é isso. Na próxima aula, nós vamos aprender como que a gente consegue fazer a análise de variância e testar os coeficientes de uma regressão múltipla no software. Até a próxima aula!